Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e olha só pessoal, mais um gameplay aí de Teenage Mutant Ninja Turtles, foi liberado aí, tá pela IGN, tá, vamos acompanhar aí, tô vendo aqui pela primeira vez, vamos acompanhar aí Um jogo estilo retrô, né, que vai ser relançado aí, promete muito a galera aí que gosta aí de Super Nintendo, jogou muito esse jogo aí nos arcades na década de 90 Aquele jogo pros saudosistas, tá, eu quando já vi pela primeira vez, já fiquei encantado ali pelas imagens, né, pela gameplay, pensei assim, vamos acompanhar esse negócio aí mais de perto, hein Aí Gameplay ali com dois jogadores Leonardo e Michelangelo E o negócio, pelo jeito, vai ficar bonito, hein, vai ficar um super lançamento aí de um jogo retrô, vai ser, acho que a mesma coisa aí de, talvez não chega tanto Streets of Rage 4, que foi lançado aí, fez um sucesso entre a galera aí que gosta de jogos retrô e daquelas, aqueles jogos antigos aí Provavelmente o primeiro estágio, né, primeira fase E aquele efeito que você tinha ali no Super Nintendo, né, de jogar os inimigos na tela aí, continua aqui como vocês podem bem ver, ficou bem, bem fiel Com a vantagem de, da resolução ser atual, né Mantendo ali a, a, a nostalgia Aí, esse efeito aí, ó Esse efeito é Na época era impressionante isso aí Ah O que é isso? Muito bom ver um lançamento desse tipo Aquece de novo o gênero Beat Em Up Por causa de outros gêneros que chegaram Depois de videogames como Playstation, Saturn Eu acho que depois disso Esse gênero acabou ficando um pouco mais esquecido Por causa da chegada de outros gêneros Porque antes não tinha tanto A tecnologia não permitia tanto você Ter tantos gêneros como você tem hoje Aí novos gêneros foram sendo criados Aí com isso o Beat Em Up Ele ficou um pouco Ficou um pouco esquecido Depois dessa época Mas é tecnologia Conforme a tecnologia vai avançando Outras coisas vão sendo criadas É difícil manter o que é antigo Se manter ainda com o mesmo hype Que um dia já foi Pelo jeito Esse daí é o primeiro chefe do Bebop Pela Life Bar que a gente vê ali E também desenvolvido pela Dotemo Que está trazendo Grandes jogos Que foram sucesso aí na década de 90 Eles estão fazendo aí uns Uns remakes aí muito loucos E vamos torcer que façam mesmo sucesso De jogos anteriores aí Que foram lançados E assim eles possam Trazer mais jogos Que fizeram sucesso na década de 90 Quem sabe a gente não pode ver mais títulos aí Que foram febres na época Trazidos de volta aí Com Com o uso da tecnologia atual Episódio 2 Big Apple 3 PM Streets of New York Ruas de Nova York Local Olha só Muito legalzinho assim Ver as As artes do jogo Olha a pizza Olha só Olha só Olha só Olha só Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Engraçado que empresas que deveriam estar fazendo isso né Com jogos antigos e que fizeram sucesso não fazem que nem a Capcom por exemplo trazer aí Final Fight Nem que foi um sucesso tremendo aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí o segundo chefe Rocksteady Eu acho que cada cada level tem um chefe no final pelo jeito E aí E aí Olhando assim parece que não é tão difícil E aí 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 Vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.